Eu conheci o programa de formação por um grupo de WhatsApp, eu tinha participado de um evento de wax designer e aí a gente montou um grupo no WhatsApp ali para trocar figurinha, para mandar links de artigos, essas coisas e alguém mandou o link lá. Quando eu abri, estava lá o programa de formação, pensei comigo mesma, vou me inscrever. E daí eu me inscrevi e aquela ansiedade, aquela sensação de novidade, o que será que vai acontecer e estudei bastante, fiz a prova, passei na prova, depois fiz a videoentrevista, que era a fase que eu tinha mais medo de não passar, porque eu já tinha feito, paralelo a isso, eu já estava fazendo antes, uma outra, tentando em uma outra empresa e eu não passei justamente na etapa da videoentrevista. Aí eu falei, meu, e agora? Eu acho que nessa daí eu vou ficar, mas eu pedi ajuda ao pessoal da comunidade, estar na comunidade é muito bom por isso, eles me ajudaram, foram super solistas e aí eu consegui passar também e aí cheguei ali na fase do Hackathon, que assim, a gente é muito intenso, assim, a gente fica... É uma sensação sem explicação, participem, participem que vocês vão ver, vocês vão sair de lá e vão falar, meu, o que que foi isso? É assim, uma experiência para a vida inteira.